Já vou lá para a redação da TV Pai Eterno, onde está a Daiane Rodrigues. Ela chega agora com informações sobre o clima para a gente, é isso? É isso, Wilker. É porque, segundo a Climatempo, a chuva no país, nesses 10 dias de novembro, já bateu um recorde. Só para se ter uma ideia, uma cidade onde que registrou mais alto nível de chuva foi Sorocaba, em São Paulo, com 340 milímetros já nesses 10 dias de novembro. Ou seja, já choveu para o mês todo, como se costuma dizer. Além de Sorocaba, outras regiões do país também registraram alto volume de chuva, como sul, sudeste e centro-oeste do país. Regiões como Minas Gerais e Rio de Janeiro ultrapassaram os 200 milímetros de água já nesses primeiros 10 dias do mês. Isso significa, segundo a Agência de Meteorologia, que essas chuvas acontecem porque a frente fria chega no país e aí acontece, então, de formar essas nuvens e a chuva cai em muitos lugares de forma forte e causa até alguns transtornos. Por isso, tem que tomar muito cuidado nesse período de chuva, justamente para não ter que passar por uma situação complicada, como em muitos lugares são registrados aí na chuva, né? Então, tem que tomar cuidado, garantir ali as podas das árvores justamente para evitar as quedas e tantos outros métodos que devem ser feitos justamente para evitar transtornos, como aconteceu em várias regiões do país também nos últimos períodos, viu, Wilker? Tá bom, Dayane, tá feito o alerta também para você que está nos acompanhando. Um abraço para você, bom trabalho. Tchau.